Neste sábado é celebrado o dia de finados, por isso a Prefeitura Municipal de Piuí realizou uma limpeza e preparou o Cemitério da Saudade para receber um público de aproximadamente 5 mil pessoas que vão prestar suas homenagens. Além disso, será celebrada uma missa às 7 horas da manhã pelo padre Douglas Xavier. O Cemitério da Saudade de Piuí se prepara para receber os visitantes no feriado de finados. No local, a Prefeitura, juntamente com familiares, intensifica a limpeza e manutenção dos túmulos com serviços de pintura, jardinagem e organização. O cemitério estará aberto no dia 2 de novembro, das 6 horas da manhã às 18 horas. Às 7, o padre Douglas Xavier, da paróquia São Sebastião, celebrará uma missa no local. Ao longo do dia, a administração estima receber 5 mil visitantes. A Prefeitura já fez a capina, já limpou o cemitério, está tudo limpinho. Aí, se a mulher quiser vir lavar os túmulos, já está tudo organizado, tudo limpo. Tudo organizado, a Prefeitura arrumou, assim, na parte dela, tudo arrumadinho. Assim, a gente espera, assim, umas 5 mil pessoas passarem por aqui no sábado. E está tudo, assim, sob controle. Alice é a proprietária de uma floricultura no centro da cidade. Segundo ela, as vendas de flores parafinados registraram queda neste ano. E uma das possíveis explicações para a baixa demanda pode estar relacionada à situação econômica e ao aumento de casos de dengue. Esse ano está mais devagar. Um é que o sol veio demais, a flor subiu um pouco, está mais salgada que o previsto, que a gente precisava ter um preço mais em conta, por causa do custo de vida muito difícil hoje. Tá, mas graças a Deus está indo. Mais ou menos o comércio, não está? 100% igual a gente esperava, mas uns 70% está. Qual que é a preferência, a lista de flores aqui no seu comércio? Parafinados, sempre eles levam o vaso de crisântula, porque é um vaso que vai durar mais quantidade, mais dias em cima do túmulo. Aos familiares que pretendem ir ao local para fazer limpeza, a administração do cemitério reforça a importância de segurança para evitar acidente com os escorpiões. O cemitério é cheio de escorpião, elas vêm mais com sapato fechado, porque a gente não sabe, criança também, a gente não sabe. Oito horas e cinquenta e seis minutos? Bem, e além da missa às sete horas da manhã, que será celebrada pelo padre Douglas Xavier lá no Cemitério da Saudade, a paróquia São Sebastião daqui de Piuí irá realizar também uma missa às dez horas da manhã e às seis horas da tarde será rezado um terço. Logo em seguida, às sete horas da noite, mais uma missa será realizada. Todas essas celebrações serão na Igreja Matriz de São Sebastião. Na paróquia Nossa Senhora do Livramento serão celebradas duas missas neste sábado, uma às sete horas da manhã na Igreja Matriz e às sete horas da noite na Igreja do Rosário. Já na paróquia Santo Antônio será celebrada apenas uma missa às sete horas da noite no Salão Santa Luzia. Agora são oito horas e cinquenta e sete minutos.